Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo da geometria plana na revisão do Enem, onde hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as circunferências então hoje a gente vai ver um pouco sobre as circunferências, como calcular a área, como calcular o perímetro e também obviamente, como vocês sabem, a gente no final vai estar aplicando em exercícios do Enem para entender como que é cobrado, como são cobrados os conteúdos de circunferência, no caso de geometria plana no Enem mas vale destacar para você que para você que assistiu o vídeo até o final, no final você vai ter uma surpresinha que com certeza você vai gostar muito, porque vai ajudar muito você a aumentar a sua nota na prova de matemática do Enem então eu, se fosse você, eu assistiria essa aula até o final, porque com certeza essa surpresa vai te ajudar muito então vamos lá, conteúdo de geometria plana, no caso na aula de hoje a gente vai estar falando sobre circunferências então aqui a gente tem um círculo, o que a gente pode ter na circunferência de sendo cobrado no Enem, o que a gente pode ter como sendo cobrado? a primeira coisa que a gente pode ter, a coisa mais básica que pode ser cobrado é as áreas, no caso são as áreas, certo? então o cálculo de área é algo assim que é fundamental que você saiba, porque com certeza pode estar caindo, certo? então como que você calcula a área de uma circunferência? então aqui você tem a circunferência, aqui você tem o raio, lembrando o seguinte, lembrando sempre que o raio, certo? o raio ele é igual a metade do diâmetro, certo? então se por exemplo o exercício te der o diâmetro, você sabe que o raio ele é metade do diâmetro então o diâmetro no caso seria basicamente toda essa extensão aqui, eu não peguei exatamente no meio mas o diâmetro é toda a extensão, o raio ele é metade do diâmetro, ou seja, metade da extensão no caso o raio ele é basicamente a distância entre o ponto central da circunferência e a sua extremidade então por isso o raio é fundamental que você entenda que é metade do diâmetro então no caso para você calcular a área de uma circunferência é totalmente simples a forma da área de circunferência é basicamente o número pi em alguns casos eles vão te dar que o valor de pi é 3 ou 3,14 ou você vai ter que deixar como pi, mas de um modo geral o valor é pi e basicamente o pi ele multiplica por raio ao quadrado então essa aqui é a nossa forma para você conseguir calcular o valor da área da circunferência mas daí tem uma grande questão, e se por exemplo ao invés de você ter que calcular toda a área você quisesse calcular o valor de uma determinada área de um arco teta no caso aqui a gente tem esse determinado ângulo teta e eu só quero saber essa área, como que eu faço? é totalmente simples também, você sabe que a área total é pi r quadrado então a gente vai falar aqui que a área do arco, ou melhor, vamos colocar que a área de teta vai ser o que? vai ser pi r quadrado, certo? pi r quadrado, como eu sei que a circunferência inteira tem 360 graus eu divido por 360 graus porque assim eu vou ter todos os 360 pedaços da área e eu multiplico por teta assim basicamente eu vou ter a área desse arco aqui então se eu quero saber a área de um determinado arco da minha circunferência de um determinado ângulo eu simplesmente pego a área total divido por 360 e multiplico por teta assim eu vou ter a área daquele arco e uma outra coisa que é muito importante que você saiba também calcular é o perímetro, o perímetro também é fundamental que você saiba o perímetro basicamente para você calcular é p igual a 2 vezes o pi vezes o r então essa daqui é a nossa fórmula do perímetro daí também se você quiser saber o determinado perímetro de um trecho mesma coisa você vai ter que o perímetro de teta vai ser 2pi r que divide por 360 que é todo o perímetro e multiplica por teta para você ter aquela quantidade de perímetro então é basicamente isso você tem a área total, o perímetro total a área de um determinado arco e o perímetro de um determinado arco isso é fundamental que você saiba que com certeza vai ter exercícios onde você vai precisar disso portanto essas são as informações básicas sobre circunferência outra coisa que você também precisa saber é a respeito de um arco de círculo no caso aqui não seria um arco e sim um anel é melhor a gente chamar de anel o que seria isso? como vocês podem observar aqui a gente tem uma circunferência branca de raio R e a gente tem um arco que está em azul que é basicamente uma diferença entre essa circunferência toda grande do raio R e a circunferência do meio que é a circunferência branca se eu quiser saber a área do anel como que eu faço? totalmente simples o que eu sei? eu sei que a área do anel vai ser a diferença entre toda a circunferência azul que eu tenho aqui que tem o raio R e a circunferência branca que tem o raio R então vai ser basicamente π que multiplica R ao quadrado menos π que multiplica R ao quadrado então isso daqui vai ser a área que está em azul mas eu posso simplificar esse cálculo eu posso fazer AA é igual ao π como π está para os dois eu posso colocar em evidência R ao quadrado menos R ao quadrado então basicamente se você tiver um anel e você tiver os dois raios você consegue calcular o anel através dessa forma então é totalmente simples pessoal isso aqui também é algo que cai bastante e a gente vai resolver alguns exercícios disso então como eu já destaquei para você toda a parte mais teórica as equações e as formas agora eu vou resolver alguns exercícios para você entender como que são cobrados esses conceitos no ENEM visto que é um tipo de exercício que gosta de cair bastante exercício de circunferência é fundamental então vamos lá vamos resolver esse exercício aqui uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída na circunferência interna dessa pista de raio 0,3 km serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R conforme a figura o segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna e o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber basicamente qual que é a distância entre Q e P por essa circunferência interna em quilômetros sabendo que o raio o raio aqui da circunferência interna esse raio aqui ele é basicamente 0,3 km então eu tenho essa informação e basicamente eu vou ter que calcular qual que é esse pedaço de circunferência então como que eu faço isso? gente, é totalmente simples o que eu tenho de informação? eu tenho basicamente que esse trecho aqui ele basicamente é o meu diâmetro da circunferência interna, certo? beleza, o que eu sei? eu sei basicamente que ele me dá esse ângulo aqui que é π quintos que é PRQ então PRQ esse ângulo aqui esse ângulo ele é π quintos como eu sei esse ângulo sabendo esse ângulo eu consigo encontrar esse ângulo θ aqui como que eu calculo esse ângulo θ? é basicamente um teorema de ângulos internos da circunferência que compartilham do mesmo arco como eles compartilham do mesmo arco um ponto está na extremidade da circunferência e o outro está no ponto central o que eu posso dizer? eu posso dizer que π quintos que é basicamente esse ângulo é metade do ângulo θ logo o que eu sei? eu sei então que esse ângulo θ aqui que é o ângulo do meu arco da circunferência vai ser o que? vai ser duas vezes π sobre 5 sabendo esse ângulo eu consigo utilizar aquela fórmula do arco da circunferência para conseguir calcular esse perímetro como que eu faço? eu sei que o meu perímetro do ângulo θ vai ser o que? vai ser duas vezes o π vezes o raio daí você vai falar tá, agora eu vou dividir então por 360 uma coisa muito importante que você tem que lembrar como o nosso ângulo aqui está em radianos ele está em radianos porque ele me dá um valor de π eu não vou poder dividir por 360 eu vou ter que ter em radianos também então ou eu converto isso aqui para radianos ou aqui o meu 360 eu converto em radianos mas o que eu sei? eu sei que 360 graus é igual a 2π como isso aqui é igual a 2π eu divido então por 2π aqui e aqui eu multiplico por 2π sobre 5 feito isso agora é só substituir o nosso r então o que eu vou ter? eu vou ter basicamente esses dois caras aqui se cortando então eu vou ter r vezes 2π sobre 5 eu sei que o r é 0,3 então 2 vezes 0,3 vezes π sobre 5 2 vezes 0,3 é 0,6 vezes π sobre 5 aqui eu posso deixar por π porque todas aqui estão em função de π então eu vou ter 0,6 sobre 5 0,6 sobre 5 eu sei que é 0,12π se é 0,12π a alternativa correta é a alternativa D então como vocês podem observar aqui a gente teve que utilizar esse teorema para conseguir encontrar qual que era esse ângulo central e aqui a gente utilizou aquele conceito do perímetro do arco só que dessa vez como o meu ângulo está em radianos ao invés de eu dividir por 360 eu dividi por 2π que é o nosso 360 graus em radianos então dependendo do ângulo que você tiver se estiver em graus você divide por 360 se estiver em radianos você divide por 2π vamos resolver agora mais um exercício para a gente entender um pouco mais sobre como é cobrado as circunferências no Enem em um condomínio de área pavimentada que tem a forma de um círculo com o diâmetro medido 6 metros é cercado por grama a administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região mantendo o revestimento da parte já existente o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área o síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada utilize 3 com aproximação para π a conclusão correta que o síndico deverá chegar considerando a nova área ser pavimentada é de que o material disponível é em estoque então o que o exercício quer saber o exercício quer saber se esses 100 metros quadrados eles são suficientes ou se vai faltar então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que calcular essa área que vai ser ampliada para ver se é suficiente então como que eu faço isso o que eu sei eu sei que inicialmente eles tinham um círculo e esse círculo ele tinha diâmetro de 6 metros portanto esse raiozinho aqui vai ser um raio de metade do diâmetro metade do diâmetro raio a 3 só que o que acontece eles querem aumentar o diâmetro em 8 metros então o que eu vou ter eu vou ter aqui um arco onde vai ser aumentado em 8 metros o diâmetro se o diâmetro é aumentado em 8 metros o raio é aumentado em quanto? o raio é aumentado em 4 metros porque é metade o raio é metade do diâmetro feito isso o que eu quero saber? eu quero saber essa área vermelha aqui que é todo esse arco para assim saber se esses 100 metros quadrados são suficientes então o que eu faço? uma mão com açúcar pessoal é só calcular a área do anel como que eu faço isso? a área do anel a gente aprendeu a calcular é π que multiplica r² menos r² eu sei que π ele falou para utilizar como sendo 3 então 3 eu sei que o r é 3 mais 4 então é 7² menos r² que é 3² então o que eu vou ter? eu vou ter 3 7² é 49 menos 9 49 menos 9 é 40 3 vezes 40 é 120 então como a área de 120 metros quadrados não vai ser suficiente como não é suficiente a alternativa m traz isso não será suficiente pois a área da nova região é 120 metros quadrados portanto a alternativa e é a alternativa correta então é isso pessoal mais um exercício aí de área de anel onde a gente teve que calcular a área do anel através da nossa fórmula entendendo esse conceito aqui muitas pessoas erram porque vão considerar que o r é visão como sendo 4 mas não é importante você observar que o r é visão é o raio da circunferência grande não apenas o raio do anel certo? então basicamente esse é mais um exercício de circunferências cobradas no EN então vamos lá mais um exercício aqui para a gente estar calculando a figura mostra uma praça circular que contém um chafarias em seu centro e em seu entorno um passeio os círculos que definem a praça e o chafarias são concêntricos o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos sem condições de calcular os raios pois o chafarias está cheio o engenheiro fez a seguinte medição esticou uma trena tangente ao chafarias medindo a distância entre os dois pontos A e B conforme a figura com isso obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros dispondo apenas dessa medida o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado a medida encontrada pelo engenheiro foi então o que o exercício quer saber o exercício quer saber a área do passeio então eu sei que a área do passeio vai ser a área desse anel como que eu calculo a área do anel a gente acabou de aprender a área do anel vai ser o que vai ser basicamente pi que multiplica rzão ao quadrado menos rzão ao quadrado observe que as alternativas estão em função de pi então nesse caso eu não preciso substituir o pi mas como que eu faço se liga na dica ele me deu essa informação que essa distância aqui mede 16 e basicamente eu não sei qual que é esse valor do rzinho aqui e qual que é o valor do rzão eu vou precisar descobrir mas peraí o que que acontece se eu sei que aqui é 16 metros certo eu sei que essa distância é 16 metros eu posso afirmar que essa distância daqui até aqui é o que é 8 metros certo se eu observar eu consigo formar um triângulo aqui eu consigo formar esse triângulo essa hipotenusa aqui desse meu triângulo retângulo ela é o que ela é rzão e aqui eu tenho rzinho então basicamente eu tenho esse triângulo aqui basicamente esse aqui meu triângulo aqui eu tenho o canto reto aqui eu vou ter metade de 16 que é 8 aqui eu vou ter rzinho e aqui eu vou ter rzão o que que eu sei eu sei que eu posso aplicar pitágoras o que que acontece então hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado mais 8 ao quadrado se eu quero saber rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado eu posso pegar esse cara que tá aqui passar pra direita pra esquerda subtraindo então eu vou ter rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado é igual a 8 ao quadrado que é 64 pera aí aqui eu já tenho rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado que é justamente o que tá aqui então é só eu substituir isso aqui o que que eu vou ter então eu vou ter pi que multiplica 64 que é igual a 64 pi portanto a minha área é 64 pi logo a alternativa correta é a alternativa d então é basicamente isso pessoal nem sempre vai ser necessário que você tenha o valor de r e tenha o valor de rzinho você pode ter contextos como esse onde você pode apenas através da matemática através da pitágoras encontrar essas expressões então por isso mais um exercício de arco esse é um exercício um pouco mais difícil pela questão dessa sacada mas conseguindo entender isso aqui é totalmente interessante então vamos resolver mais um exercício aqui de circunferências sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separada por ângulos de pi sexto radianos conforme a figura suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha não podendo passar pela origem zero zero considere o valor de pi como aproximação de pelo menos uma casa decimal para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A um objeto deve percorrer uma distância igual a então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber qual que é a menor distância entre B e A sabendo que não pode passar pela origem do zero zero então o que acontece? se eu tenho aqui dois pontos vamos supor que eu tenho um ponto X e aqui eu tenho um ponto Y qual que é a menor distância entre dois pontos? a menor distância entre dois pontos sempre vai ser uma reta então como a menor distância entre dois pontos é uma reta eu vou ter que fazer o máximo de retas possíveis aqui entre B e A para que eu tenha a menor distância logo o que vai acontecer? como eu não posso passar por zero zero eu vou vir o mais próximo de zero zero vou fazer o arco para eu ter a maior quantidade de retas então o que eu vou fazer? eu vou vir até aqui quando eu chegar aqui eu vou fazer esse arco fazendo esse arco daí é só eu seguir esse trecho aqui então o que acontece? eu vou andar basicamente todos esses deslocamentos aqui em reta e eu vou dar esse ângulo aqui de arco então como que eu calculo essa distância? eu sei que a distância entre cada circunferência aqui é de uma unidade porque o gráfico me mostra isso aqui um, dois, três e assim por diante então se eu contar aqui eu vou saber o quanto que de reta ele anda então o que eu tenho? eu tenho um, dois, três quatro, cinco seis, sete, oito então o que eu vou ter? eu vou ter que a distância vai ser oito mais a parte que está em ângulo mas se você observar você já pode ver que a única alternativa que você tem oito mais alguma coisa é a alternativa A portanto eu já posso dizer que a alternativa A é a correta mas vamos confirmar isso com essa parte aqui também que é a parte dos ângulos o que eu sei? eu sei que cada um desses ângulos aqui mede pi sextos se eu sei que cada um desses ângulos mede pi sextos quantos ângulos aqui de pi sextos eu tenho? eu tenho um, dois, três, quatro eu tenho quatro vezes o ângulo de pi sexto então o que eu faço? eu multiplico quatro vezes pi sextos então quatro vezes pi sobre seis o que acontece aqui? esse seis simplifica com esse quatro aqui fica dois e aqui fica três então eu vou ter oito mais dois pi sobre três se você observar aqui você tem dois pi vezes um mas multiplicar por um não muda nada então se eu multiplicar por um continua sendo a mesma coisa cinco vezes um é cinco então isso aqui vezes um é a mesma coisa portanto como você tem aqui dois pi terços mais o oito obviamente a alternativa A de fato a alternativa correta então aqui também é um exercício de circunferências mas é um exercício que envolve essa questão importante de geometria lembre-se sempre disso a menor distância entre dois pontos sempre a distância em linha reta pra gente finalizar aqui último exercício um homem determinado a melhorar sua saúde resolver andar diariamente em uma praça circular que é em frente de sua casa todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça que tem 50 metros de raio use três como aproximação para pi qual a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber qual a distância que ele percorre qual que é o contexto? ele vai numa praça que é circular e ele dá 15 voltas e ele dá o raio da praça que é de 50 metros então basicamente eu vou calcular o perímetro desta praça vou multiplicar por 15 assim eu vou ter a distância que ele percorre diariamente é totalmente simples então o que eu sei? se liga na dica eu sei que o perímetro é duas vezes o pi vezes o raio eu sei que dois vezes o pi ele diz para utilizar três com a aproximação para pi então duas vezes o três vezes o raio que é 50 vezes 15 voltas porque ele dá 15 voltas então isso aqui é uma volta então vezes 15 voltas o que eu vou ter então? eu sei que duas vezes 50 é 100 três vezes 15 duas vezes 15 é 30 três vezes 15 é 45 então 45 então isso aqui é 4.500 metros todas as alternativas ele me dá em quilômetro então para eu transformar isso aqui em quilômetro o que eu faço? eu divido por mil dividindo por mil zero corta com zero 45 sobre 10 é 4,5 quilômetros se são 4,5 quilômetros a alternativa correta é a alternativa E então é isso pessoal mais um exercício de circunferências nesse caso é um exercício mais simples em que a gente teve que apenas calcular o perímetro e multiplicar por 15 mas também é um exercício que pode cair no ENEM então basicamente aqui a gente viu as principais formas que os exercícios de circunferências são cobrados lógico que a gente tem variações a mais a gente tem cálculo de área de circunferência no caso a circunferência em si a gente tem outras combinações mas de um modo geral é tudo bem semelhante a isso que a gente viu aqui então se você entender isso aqui e praticar mais exercícios com certeza você vai estar super preparado para a prova de matemática na parte de circunferências do ENEM e como eu disse aqui para vocês lá no início do vídeo eu queria separar para você uma surpresinha você que vai fazer o ENEM você sabe que é importante você saber economizar contas para assim você conseguir resolver mais rápido para economizar tempo de prova você sabe que o tempo de prova é fundamental e além disso é importante que você saiba identificar quando você pode simplificar como simplificar como resolver uma questão mais rápido como fazer várias coisas que ajudem você na hora da prova de matemática por isso eu lancei um ebook que está com preço super extensivo onde eu ensino você a facilitar muito a sua prova economizando contas identificando quando não precisa fazer conta e quando precisa saber simplificar saber resolver da forma correta de uma forma mais rápida e objetiva e muitas outras coisas então se você quer ter um bom desempenho na prova de matemática ainda dá tempo esse ebook você consegue tirar um dia você consegue se desenvolver muito e aumentar muito a sua nota então por isso eu aconselho você a conhecer adquirir esse ebook que com certeza vai ajudar você muito na prova de matemática o link está na descrição e também no comentário fixado adquirir o seu ebook que com certeza vai te ajudar muito então é isso pessoal essa aqui é a nossa aula de geometria plana circunferências nos próximos dias a gente vai trazer mais aulas a respeito da geometria do Enem para estar ajudando você qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível também peço para você que se inscreva ative as notificações para não perder o vídeo nenhuma dica nenhuma novidade muito obrigado a todos que se tiram bons estudos grande abraço valeu e até a próxima Música 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 Música